JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh, it's finally it's too much Oiê, gente! Hoje eu tô aqui com mais um vídeo do nosso Tiova 30 Dias E o vídeo de hoje é um vídeo de haul das comprinhas que eu fiz pro verão Né? Gente, que eu amo o verão, né? Quer dizer, eu tenho que amar Porque onde eu almoço existe verão, né? Existe verão molhado e verão seco Então, essas comprinhas, muitas coisas que estão aqui Eu comprei pro São Paulo Fashion Week E, gente, eu amei participar do São Paulo Fashion Week Se você não me acompanhou, acompanhe lá Tem todos os vlogs aqui no canal Tem bastante conteúdo legal lá no blog também Deixe de acessar lá E eu vou deixar aqui na tela todas as nossas redes sociais Minha e da Carol Aqui pra vocês, pra vocês entrarem Segue a gente lá no Insta, no Snapchat Se a gente não tá aqui, a gente sempre tá aprontando lá E nesses 30 dias a bagunça, gente, vai ser fenomenalística E eu já vou adiantar pra vocês que logo, logo estaremos em um novo Cenário Não sei porquê, porquê será? Acompanha a gente que vai ter vlog, vai ter muita coisa legal Então é isso aí, vamos pro vídeo pra ele não ficar muito louco Vamos começar Lembrando que eu comprei um pouco mais de roupa do que o habitual Do que o normal Porque eu fui pro Fashion Week E aí eu comprei vários looks novos Então assim, eu não sou a louca das compras Quer dizer, ok, um pouquinho azul Mas nem tanto assim, porque aqui tem muita coisa Eu nem sei por onde que eu começo Mas eu acho que eu vou começar mostrando os looks que eu comprei Que são total white Porque foi uma das tendências que eu vi muito no Fashion Week Que foi o total white e o jeans Que tipo, uau E looks monocromáticos também De várias coisas Vermelho, amarelo, azul Então eu vou mostrar Essa peça aqui que eu comprei É um macacão de alcinha Ele é branco Ele é da marca que chama Autoria É uma marca que vende tanto roupa pra adultos Quanto roupa pra adolescente Pra adolescentes, assim, crianças E é uma marca que eu gosto bastante E algumas peças eu acho que são bem fashionistas Bem legais, nada a ver com uma roupa infantil, sabe? E eu fiz um look, postei no Insta Vou deixar aqui pra vocês verem Ficou super legal Usei ele com um flatform, oxford prateado Trazendo metalizado Que é uma outra tendência que eu vou falar depois E, gente, sem eu falar nada Chutem Sem assistir mais pra frente o vídeo Chutem Quantas peças brancas eu comprei? Né? De 0 a 10 Quantas vocês acham? Vamos ver quem vai acertar Eu também comprei Essa calça aqui Que é uma pantacour E ela é linda, gente E ela é bem pantalona mesmo E ela é branca Ela é linda E essa daqui é de uma marca que chama Xole As pantacours também é outra tendência, né? Eu devia até ter deixado essa pra mostrar Depois junto com as outras Mas enfim Foca no branco Tudo branco primeiro É... Comprei no branco esse body E eu já usei ele tanto, tanto, tanto Que, coitado, já tá quase andando sozinho Então, esse body Esse body é da Morena Rosa E eu gosto bastante de peças Tô gostando bastante de peças lisas Porque era uma coisa que faltava no meu guarda-roupa Né? Peças lisas e básicas Aí eu comprei essa blusa branca Que ela traz uma outra tendência Que é essa tendência do decote assim, ó Com esse... Com essa golinha aqui em cima E o decote V Eu achei o máximo E essa blusa aqui é da Lilu Ai, gente Eu vi essa blusa E eu morri com ela Ela é de unicórnio Ela tem esse unicórnio lindo na frente E eu não... Nossa, eu e aquela gente fez essa semana especial de unicórnio Vou deixar o link aqui nos cards E eu tava a louca do unicórnio E eu vi essa blusa na vitrine Eu falei, não, eu tenho que levar Mãe, socorro E é também daquela marca que eu falei Da autoria A mesma marca do macacão Ai, eu comprei essa blusa Que ela é super linda E eu acho que eu vou usar ela muito no verão Que ela é uma blusa bem soltona Assim, largona Eu tô gostando muito dessas roupas mais soltas Eu não sei se... Assim, se vocês repararam Nos meus looks Mas eu tô usando bastante peças fluídas e tal Tô gostando Antes eu achava que eu ficava muito magra Mas eu ganhei uns quilinhos aí na academia Ai, eu comprei essa camisa Que ela também tem um decotão V, uns botõezinhos E eu já tenho vários looks assim na minha cabeça Como eu vou usar ela quando eu for pra praia e tal Gente, muito mara Eu quero usar ela com essa sandália aqui Deixa eu mostrar já E um short jeans Essa sandália aqui é da Arezzo Eu ganhei do pessoal da Arezzo Obrigada, pessoal da Arezzo aqui de Sinop Me deram de presente, meninas Muito obrigada, eu amei E eu tô pensando em bolando altos looks com essa sandália Porque ela é muito linda Essa blusa é uma t-shirt Que ela tem essas franjas metalizadas aqui Que eu acho que fica super legal Dá um look bem descontraído Ela tem essa estampa assim Bem mara E ela é da Viber Eu amo essa marca Tem umas roupas lindas Vestidas de festa dessa marca São assim, divos Eu ainda comprei essa flare Que ela é linda É uma flare branca E ela é uma flare que é bem flare Sabe? Eu não tinha nenhuma flare tão flare Quanto essa E essa daqui é da Indé Agora eu vou entrar em outra tendência Que eu já tinha falado pra vocês Que é o jeans Não tem muita coisa jeans aqui Mas tem algumas peças legais A primeira é esse macaquinho Que eu quero mostrar pra vocês Que é o macaquinho Esse aqui eu acho que eu já comprei Acho que foi a primeira de todos Que eu comprei Ele também é da Autoria E ele é lindo, gente Ele é todo jeans Com essa lavagem E eu amo ele Eu quero usar ele todo dia Ele é muito mara Então jeans, gente O macaquinho também É outra tendência E aí eu também comprei Esse cropped Que ele tem esse Esse amarradinho na frente O babado O babado voltou com tudo E eu vi em vários desfiles Muito babado Muita coisa assim E eu adoro De sair um pouco daquela coisa Que a gente não podia usar Babado com babado E aí vamos para os cropped Já que eu tô falando de cropped Eu comprei muitos cropped Quase tudo Nossa, socorro Eu comprei esse daqui Que é da Viber Que ele é um basiquinho azul Assim, marinho Eu gostei dele Para usar com essa calça E essa calça aqui Eu tenho uma dessa mesma marca Que eu comprei lá na praia Eu paguei R$35 Essa eu paguei R$75 Mas eu comprei R$15 E é de uma marca Que chama Rolling Stone Com um H, sabe? E essa calça também comprei Haha, linda Esse cropped também Esse cropped é da Rosa Chá E eu não resisti Eu tive que colocar ele Porque eu amei E ele é de tricô Que é outra tendência Esse aqui é caneladinho Se você ver um tricô Compre Muito massa Aí tá Gente, mais cropped Aí eu comprei esse cropped preto Vou até tirar isso aqui daqui Depois eu mostro pra vocês Que ele é assim Ele fica com as manguinhas assim aqui E ele tem essa faixinha Que vem aqui na barriga Ai, não vou conseguir explicar Mas ele fica muito lindo O outro que eu comprei Foi esse aqui Que ele é um modelo ciganinha Ele é de renda Francesa Chique Da By N.V. Que é aquela marca da Nativosa E eu amo as roupas dela Uma cor que vai estar muito em alta É o azul Niagara Que agora saiu o azul serenite Né, gente? O azul Niagara Ele é um pouco mais cinza Que o serenite Mas o que eu comprei? Ah, metalizados Além daquela blusa Que eu mostrei pra vocês Que tem as franjas Eu comprei essa saia também Que ela é metalizada Ela é dourada Ela é linda E ela é da My Place Então eu fui baratinho Eu amo as roupas da My Place E são... Tem um valor, assim, muito bom Ah, os tricôs Que eu tava falando Eu até falei desse tricô aqui É outra super tendência E eu comprei dois conjuntos de tricô Um foi esse aqui Ele é da 284 E eu usei ele num look Com uma superposição muito massa Vou deixar a foto aqui também E, gente Ai Muito lindo Eu quero usar ele também É outra roupa que eu não quero tirar do corpo E ele tem essa sainha E eu amo essas sainhas da 284 Porque eu acho que elas valorizam Elas me deixam com a cintura E me deixam um pouquinho mais gordinha Ó, assim Outro conjunto de tricô Que eu comprei Foi esse daqui Da Rosa Chá E ele tem essa blusa E, gente, esse tricô aqui A Tomy trouxe na coleção dela Do Summer 2016 2016 De verão 2016 Mas aí na coleção da Tomy de verão Ela desfilou um... Ah, essas listras no tricô E eu fiquei apaixonada E quando eu vi Eu lembrei do estilo da Tomy E eu amei E eu acho que foi na Semana de Moda De Nova York Que a Tomy desfilou E aí ele tem essa saia Olha que linda E eu levei ele pra Semana de Moda E eu não consegui usar Não sei porquê Mas o quê? Ah, vamos falar das pantacurs Eu comprei vários pantacurs E eu fiquei muito feliz Porque eu não encontrava Nenhuma que me servia E eu achei várias A não ser essa branca A costura quase teve que fazer outra Pra apertar aqui Mas tudo bem E aí eu comprei Essa daqui Da My Place Que na verdade Foi a primeira que eu comprei Ela é toda estampada E ela é linda Ela é bem mais curta Que a branca A branca Ela fica bem na canela Essa daqui Ela fica um palmo Assim, abaixo do joel Ela fica bem no meio da canela E eu acho que ela Me deixa com um corpo legal Gostei Apesar de eu ser baixinho Eu tô usando muito É a pantacur Mas assim Eu sempre coloco um sapato Que deixa o peito do pé Amostra e tal Pra não achatar Porque se eu colocar um sapato Por exemplo Uma sandália amarrada Gladiadora Vai ficar uó Vou ficar super achatada Essa daqui também Que é outra pantacur Essa daqui é da 284 E ela é um marinho Ela é linda Olha A renda nunca sai de moda Como eu mostrei Aquele cropped Eu tenho também Esse macacão Porque os macaquinhos Ainda não saíram de moda Eles estão com tudo Que é esse aqui E ele tem uma transparência Uma renda na manga Nas costas Ele é todo transparente E aqui na frente Ele é lindo Ele é da My Place Como eu disse Eu sou apaixonada Nas roupas da My Place Socorro E ai gente Esse vestido aqui Da Nativosa Que é a laranja Que é a cor Que vai sair em alta Gente Eu vi esse vestido Eu bati o olho Eu morri Ele é muito lindo Ele também tem Essa brincadeira Da sobreposição Parece que é um cropped Por cima de uma saia Mas é um vestido E ele é lindo Ele fica super lindo Também tem look Que eu postei no Insta Vou deixar aqui Pra vocês verem E o último São os looks assimétricos E eu comprei esse vestido Que também tem look Lá no blog Eu vou deixar aqui E olha que mara Gente Esse vestido Ele é da Viber Lembra que eu falei Da Viber A Viber tem umas roupas Super diferenciadas Super legal Nessa marca Como eu disse Eu tô numa pegada De coisas mais amplas Sabe De roupas mais largas E ela é assim E ela tem aqui Como se fosse Um amarradinho Mas é um elástico E ela fica mais Tipo Como é que eu diria Ela tem aquela modelagem Carrot Que fala Que é tipo cenoura Mas ela é jeans Sabe Então super legal Gente Tá super na moda Adoro Usei ela com bóra Assim O escarpão Ficou super diferente E usei ela pra ir pra balada Viu Eu acho que fica super legal E aí gente Eu e a Lô A gente foi na 284 E a gente não resistiu Nós compramos uma camiseta Igual E tava na promoção Acho que eu peguei 40 reais Essa camiseta E tá escrito assim Born on the internet Muito massa E de roupa é isso Vamos aos acessórios É os sapatos Que eu comprei Gente eu comprei Muito sapato metalizado Esse aqui da Schultz Que é um Oxford Assim Ele é lindo Ele fica super delicado No pé E ele é flat form Prata Muito massa Essa sandalinha aqui Que eu já Mostrei pra vocês Que ela é Essa sandalinha Da Arezzo Que eu ganhei Das meninas da Arezzo E eu amei Das meninas da Arezzo Aqui de Sinop E esse daqui Que eu ganhei Lá no QG Ele é esse Oxford Que tem o bico fio Super diferente Super clássico E gente Esses sapatos aqui Eles são super leves E eles são daquela coleção Que a Cláudia Bartelli Fez com a Azalea E tá imperdível Olhem os sapatos É um mais lindo que o outro Comprei essa sandália Basiquinha preta Na Arezzo Porque eu queria Uma sandália Basiquinha preta Assim E gente Eu confesso Que eu não gosto De sapato pesado Mas quando eu vi Essa sandália Eu me apaixonei E eu amei ela Olha isso Ela tem todo esse bordado Coluído Ela fica linda E apesar dela Ser assim Bem pesada Eu acho que ela Traz uma feminilidade Pro look Por causa dos bordados Que são delicados E pelo jeito Que ela pega Aqui na perna Fica super lindo E ela é da Rosa Chá E eu amei 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 Muito, muito Comprei também Esse Tomboy Que é uma super tendência Esse Tomboy Que é uma super tendência Ele é da Arezzo E ele é lindo Lindo, lindo E ele tem esses tácios Aqui que eu adoro Eu acho super charmosos E eu amo E ele é super confortável No pé Gente, ele tem uma espuminha Aqui assim E da Arezzo Uma super, super Ultra, mega Power tendência Agora São esses sapatos Com tipo palha Sabe E aí eu comprei Esse escarpão Que ele é todo Bordado Com essas flores E gente, eu amei a combinação de cor Tipo de rosa, laranja Azul, vermelho Ele é lindo Maravilhoso Eu bati o olho Me apaixonei E eu queria tudo Porque tem a sapatilha Tem o mocassinho E eu fiquei louca Eu queria tudo Mas eu falei Gente, escarpão nunca sai de moda Então eu optei pelo escarpão Porque ele vai ficar Ele vai ficar muito tempo No meu closet Eu sou a louca Do Flatform Como vocês viram Eu só comprei Flatform E eu comprei Esse aqui também Esse aqui Eu comprei Na Passarela No site da Passarela Da Brenda Lee Na verdade Eu ganhei lá No Media Date Da Alice Ferraz Um voucher Que eu pude escolher Um produto no site Escolhi esse daqui E eu amei Ele é lindo Gente, ele é de verniz Nude Também usei ele no Fashion Week Com aquele look Rosa Vou deixar aqui Fotos Que eu postei no Insta Pra vocês verem E aí eu fui na Arezzo E eu vi aquele escarpão Vi essa bolsa E eu fiquei a louca E eu tive que comprar Que ela é quadradinha Tipo maleta Ela é muito linda E ela tem o negocinho Assim, o pigentinho Com a Ai gente, como é que ela tá aqui? Com a palha Tá louca Eu tô muito retardada Hoje Com a palha E tipo, muito legal Amei também Uma super tendência Essas bolsinhas Tipo maletinha Assim A Louis Vuitton Lançou uma Super legais agora Né Essa aqui Não é uma da Louis Vuitton Mas é muito linda Tá, gente E a última coisa Que eu comprei Foi numa promoção Foi esse cinto Da Bob Store E eu já usei ele Com essa calça E com o meu O meu body branco Ficou super massa Ele deixa o look Com o ar meio borro Assim Porque ele é meio borro E olha isso, gente Ele tem todos esses detalhes E ele é muito lindo Eu amei ele Da Bob Store Ele tava com 60% de desconto Presta atenção Quase morri Bom, gente Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Cliquem no gostei E não se esqueça De se inscrever E ficar por dentro Do 30 Dias de Tuba Que são 30 vídeos diferentes Durante 30 dias E uau Que canseira Mas vai valer a pena Muito conteúdo legal pra vocês Um beijo Até o próximo vídeo Tchau